O Elio Nardim vai tocar ainda pra Terezinha Tá de aniversário hoje Não é a minha Terezinha Terezinha é do senhor Olha, eu vou tentar só Eu nunca sobei Nunca toquei a índia Assim, só lado Eu vou tentar, tá? Tá de aniversário hoje Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.